Bom, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana, como sabe tivemos que passar a edição desta semana de ontem para hoje e no menu de hoje vamos ter quatro pontos. O primeiro, porquê que António Costa continua a apostar na aliança à esquerda, quando Jerónimo de Sousa já a afastou. Segundo ponto, o primeiro-ministro, que é também uma pergunta, o primeiro-ministro receia a mobilização de rua da extrema-esquerda e dos sindicatos. Terceiro, PSD e PS juntaram-se para resolver a presidência da CCDR via eleição indireta. Isto mostra que nenhum acredita na regionalização. E quarto e último ponto, a negligência no lar de regoemos de Monsarás, que custou a vida a 16 idosos e uma funcionária. Isto é revelador do Estado em que está a saúde em Portugal. Joaquim Aguiar, vamos então ao primeiro tópico. Porquê que António Costa continua a falar em alianças à esquerda, quando o PCP, pelo menos na forma já as afastou? Camilo, o atual primeiro-ministro António Costa está na situação em que nunca esperou estar, nem nunca desejou estar. Aliás, é uma situação em que nenhum político quer estar. Isto é, quando mudam as circunstâncias de tal modo que tem de mudar a política, quem está no exercício do poder está numa posição insustentável, porque tem que continuar as promessas e propostas do passado e, ao mesmo tempo, tem que adivinhar o que é que vão ser as possibilidades no futuro. Ora, quem está neste tipo de situação não pode voltar para trás, mas também não pode avançar. Então o que é que procura o primeiro-ministro? procura transferir as responsabilidades para aqueles a quem ele propôs entendimentos e alianças e que não responderam positivamente. Tenta isso agora com o dirigente, o secretário-geral do Partido Comunista, mas logo a seguir vai tentar fazer isso com o presidente do PSD, com o Rui Rio. Porque o que ele não pode é ficar aliado apenas a ele próprio, num governo minoritário, neste tipo de circunstâncias. E o que é que vão fazer os outros? Os outros vão dizer não a todos os convites que ele fizeram. Ó Joaquim, mas não faria mais sentido, uma vez que já se percebeu que a aliança à esquerda, se afigura cada vez mais improvável, não faria sentido António Costa ser mais objetivo numa aliança à direita, neste caso com o PSD? Não, precisa de uma resposta mais nítida, mais direta, da esquerda. Isto é, ele precisa de ser rejeitado pela esquerda para depois poder dizer, eu fui rejeitado por aqueles a quem eu propus um entendimento. Ó Joaquim, há pessoas do Partido Comunista Português que me dizem em mim em privado que Jerónimo de Souza já terá dito formalmente a António Costa que não vai haver aliança. Aliás, que esta oportunidade que foi o orçamento suplementar, que foi viabilizado pelo PSD, era a oportunidade que o PCP precisava para se começar a soltar da aliança que tinha com o PS. Bom, mas isto é apenas a justificação formal. Porque a justificação efetiva, convém não esquecermos como é que nasceu a geringonça. A geringonça nasce de uma iniciativa do Partido Comunista e do Jerónimo de Souza, que por sua vez se responsabilizou perante o Partido Comunista da estratégia que tinha tomado a iniciativa de lançar e que ofereceu o poder ao António Costa. Ora, essa responsabilidade o Jerónimo de Souza não quer continuar com ela para o futuro porque já percebeu que as circunstâncias futuras não vão permitir nada daquilo que ele quis fazer quando propôs a geringonça. Porque quando propôs a geringonça o que queria fazer era impedir as políticas de ajustamento que tenham sido negociadas com a Troika. Agora, aquilo que ele sabe que está para a frente é só políticas de ajustamento. Não vai haver mais nada a fazer que não seja ajustar a uma dívida que é muito maior do que era nos tempos da Troika. Daí o afastamento do PCP, não é? Porque é a oportunidade e é o momento certo. Claro que não pode deixar de fazer, está na natureza das coisas que tem de fazer. Aliás, não é só o PCP que vai ter que fazer isso, porque o Bloco de Esquerda também vai ter que fazer. Porque o Bloco de Esquerda vai ficar sem temas. Mas, olha, o Bloco de Esquerda, aqui a conversa é um bocado mais fluida. Ou seja, aliás, mais fluida não. Os americanos costumam utilizar uma expressão para isto que é Sleeky. Ou seja, o Bloco de Esquerda não diz que não, mas começa já a ir buscar algumas bandeiras que estavam na anterior legislatura, mas que não conseguiam nada. Por exemplo, a história da saúde, por exemplo, a história da regionalização. Ou seja, no caso do Bloco, a coisa é mais se me der em alguma coisa eu vou lá. Mas o Bloco também sabe que as circunstâncias futuras não permitem nenhuma dessas propostas. Não é o problema do António Costa concordar com as propostas ou não, é que não vai haver condições objetivas para lançar essas propostas. Portanto, ao Bloco de Esquerda o que vai acontecer é cortarem-lhe a língua. Não pode dizer nada porque não há nada para dizer. Deixe-me ir ali ao Jorge, antes de voltar à questão consigo. Jorge, qual é a tua opinião? Vamos lá ver. Nós temos que lembrar como é que a geringonça nasceu. Portanto, a geringonça nasceu, o Joaquim relembrou isso, quando o Partido Comunista se dispôs a fazer algo que tinha sido, que foi inédito na democracia portuguesa. que era, através de uma coligação, por impedimento do Partido Vencedor, fazer criar um governo na lógica de que era um governo que iria ser estável e que, portanto, iria de alguma forma corresponder na altura à proposta que o próprio Presidente da República, a acabar de fila, tinha feito. E, portanto, esse governo serviu numa primeira legislatura, mas esta segunda legislatura tem condições realmente de natureza substancial muito diferentes das do passado. E isso põe um problema à origem da própria geringonça, porque a geringonça era para, se nós recolhermos, era para virar a página da austeridade e todos nós sabemos que a página que vem aí é uma página não só de austeridade, mas uma página de exigência adicional para o país para se fazer reformas. E é através dessa necessidade, dessas reformas que o país vai ter de fazer que a geringonça começa, no fundo, a emperrar. E ela emperra por uma razão ou duas muito objetivas. A primeira tem a ver com o modelo de desenvolvimento que pode surgir resultante da ajuda europeia. A ajuda europeia pode ter um figurino que pode ser muito exigente do ponto de vista reformista. E aí o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda podem não estar na mesma página que o próprio Partido Socialista, que tem necessidade de obter esses pontos ou para o país. E, portanto, nessas circunstâncias, a geringonça passa a ser muito pouco útil. António Costa mantém, porque já tem dentro do próprio Partido uma pressão, diria, uma tensão à esquerda, ele próprio também não pode descartar nem essa tensão à esquerda do Partido, nem pode descartar a geringonça, a geringonça, neste caso, o Partido Comunista e o Bloco, porque tem receio, e é óbvio que esse receio faz todo sentido, tem receio que o Partido Comunista venha para a rua ou pôr-se a um conjunto de matérias que possam vir a ser colocadas. E, portanto, adicionando a tudo isto, a reconfiguração da própria Europa. Ou seja, a Europa também não sabe como é que vai sair da crise, sabe que é através de uma injeção maciça de fundos para substituir a falta de investimento privado e a falta do consumo privado, e, portanto, os Estados vão ter um peso significativo, mas também há uma ideia que é prévia, que é a entrada do Estado na economia, segundo os tratados europeus, tem que ser seguido de uma modalidade como é que o Estado deve sair da economia. Ó Jorge, eu já tinha deixado a questão europeia para um segundo plano e já vais perceber porquê. O que eu gostava que tu analisasses primeiro era porquê que o Primeiro-Ministro continua a fazer estas ladainhas públicas de que a sua profissão de fé é primeiro posto em uma esquerda. Mas ele já percebeu, por as declarações do PCP e mesmo do Bloco, que a malta não está nem aí. Ó Camilo, as razões por que o o Primeiro-Ministro António Costa reforça a geringonça são muito mais fortes hoje do que eram quando ela se formou. Mas porquê? Por causa da situação que vivemos? Por causa da situação específica que vivemos, em que se começar a fazer, vamos a coisas muito concretas para também o espectador as perceber. Se chegar à conclusão que é preciso uma regressão salarial, uma regressão salarial significa que os salários têm que recuar porque a produtividade do país caiu drasticamente. A pergunta é como é que vão reagir os sindicatos, quer os sindicatos da função pública, quer os sindicatos que ainda estão ligados a um conjunto de atividades que têm relações muito fortes com o Estado. Só esta matéria e não é por acaso que este tema do salário mínimo já vai para cima da mesa. não é por acaso que vai para presidente da concertação social um socialista mais moderado que sabe que vai ter que fazer uma nova concertação social. Ora, essa nova concertação social tem que, não pode, não pode ser feita se nós esquecermos o papel que o Partido Comunista e o Bloco, mas mais o Partido Comunista, vai ter junto do modelo de paz social que foi instaurado. Nós temos que nos recordar o que é que se passou. A grande, de grande acrimónia, se quisermos, contra o nosso coelho tinha a ver com a questão da relação entre produtividade e salários. Ou seja, nós queríamos continuar a ter o modelo de redistribuição da sociedade com as empresas a ficarem cada vez mais descapitalizadas e com lucros cada vez menores, com muito pouca capacidade de reinvestirem, portanto, com o maior endividamento junto da banca, porque queríamos manter um conjunto de empregos e de salários que, mais tarde, a economia vai demonstrar que não era possível existir. Portanto, as razões são, eu diria, muito realistas, não é? São razões muito relevantes. Portanto, nós não podemos sequer pensar que isso não... Jorge, perdemos o contacto contigo momentaneamente, eu já vou voltar a ti, quero só recordar às pessoas que esta edição do Think Tank é possível graças também à ajuda da produção que nos vem, que é conseguida pelo grupo Sandys, software de gestão para empresas. Joaquim, vou voltar a si, enquanto o Jorge não consegue terminar a sua ideia, porque a pergunta que eu tinha para lhe fazer é esta. António Costa, nesta insistência à extrema esquerda, está a mostrar receio de que um choque de frente com o PCP e o Bloco de Esquerda vai trazer agitação social porque o PS não controla sindicatos e isso é exclusivo da CGTP e do PCP? Não, o que eu suspeito é que não é essa a questão, eu suspeito que a verdadeira questão é a linha estratégica que quem está no governo pode definir a partir da sua posição e da sua responsabilidade. Porque os movimentos sociais só são ativos e preocupantes para quem está no governo quando as condições gerais são favoráveis. Ora, nas circunstâncias atuais qualquer movimento de protesto ou de revolta vai encontrar uma dificuldade bem, sejam bem-vindos de novo ao Think Tank, já percebeu que nós estamos com problemas e não é nem da rede do Jorge, nem da rede do Joaquim nem da minha rede. Provavelmente é uma sobrecarga nas ligações que dizem respeito aos servidores da própria aplicação associada da Cisco que é a WebEx. Bom, o Joaquim estava a explicar quando a emissão foi ao ar, o Joaquim estava a explicar que a situação agora é diferente porque antigamente os criadores vinham com o dinheiro a CGTP ia para a rua e condicionava aquilo que era a entrega do dinheiro. O Joaquim estava a explicar que desta vez não é assim. Podemos retomar esse raciocínio, por favor? Não, que desta vez não é assim. Desta vez não há uma negociação com credores externos que feita a negociação nos entregam o dinheiro do que nós precisávamos. Hoje a situação é completamente diferente porque até há dinheiro para vir por enquanto nas próximas fases já não sabe se haverá mas não há ninguém com quem se esteja a negociação. É uma concessão da União Europeia e agora somos nós que temos que responder ao desafio de saber o que é que queremos fazer com isso. O Joaquim a ver há o problema é que do outro lado neste momento há condicionalidades e há possibilidades muito chatas a fiscalizar isso. Não é só neste momento há condicionalidades é as condicionalidades vão evoluir no futuro próximo tornando-se cada vez mais exigentes porque o que está a acontecer com esta mudança do mundo antigo para o mundo novo o que está a acontecer é que o poder da União Europeia vai ser cada vez mais forte em relação ao que podem os Estados membros fazer com os meios financeiros que as instituições europeias podem gerar e pôr à disposição. Claro cada um continua a ser soberano soberano em relação aos seus recursos próprios. Ou seja, soberano em relação à dívida, é isso? Com esses recursos faz o que quiser mas no caso português os recursos próprios são dívida portanto faz o que quiser com a dívida. Ora, os sindicatos também sabem que é assim da mesma maneira que o Estado também sabe que não só vai receber cada vez menos impostos como vai ser obrigado a fazer a mesma coisa que pediu aos bancos para fazer que é moratórias nos encargos fiscais. Isso significa que vai haver uma crise de liquidez por efeito de não entrar em novos recursos mas também porque esta geração de rendimentos artificiais em que as empresas continuam a pagar para um trabalho que não é concretizado e que não se traduz em produtos nem em receitas significa que a partir de uma altura todo o capital desapareceu porque há despesa mas não entra receita. Deixe-me voltar ao Jorge nós estávamos aqui num momento em que quando tu perdeste o Pio estava a perguntar ao Joaquim se este receio aliás que esta atitude de António Costa de insistir à esquerda nas conversas à esquerda não tem a ver com o receio que ele tem de que a esquerda nomeadamente os sindicatos as centrais sindicais façam um raça emblemã e venham para a rua contestar tudo aquilo que são as políticas que o governo vai ter que como era a partir de agora É evidente que essa é uma das razões porque a aproximação de António Costa se mantém à esquerda isso parece evidente porque se António Costa se voltar para a direita vai encontrar obviamente uma direita muito mais reformista e de alguma forma eu diria que a reação da extrema esquerda ainda vai ser muito mais acentuada pelo facto dessa aproximação se fazer e portanto o equilíbrio da geringonça porque é que ele se tornou hoje mais instável ele torna-se instável porque revela de um lado a necessidade do país aceitar um conjunto de reformas e portanto elas vão ter que ser no fundo desenhadas e executadas o mais rapidamente possível por outro lado o país tem que encontrar um novo modelo de desenvolvimento que resulta da aplicação dos fundos que a própria União Europeia nos vai conceder e tudo isto em conjunto significa que a geringonça não tem consistência e portanto a falta de consistência vai obrigar a esta dança sucessiva do Primeiro-Ministro em que fala publicamente sempre a favor da extrema-esquerda mas ao mesmo tempo em matérias mais eu diria mais económicas e mais de natureza social não as tais matérias que o Bloco desenvolve que são as causas fracturantes e esse tipo de eu diria de políticas identitárias se quisermos e de género e coisas desse tipo são revelam a inconsistência do próprio modelo e portanto nós vamos ter um período e onde é que isto começa onde é que nós começamos a notar isso começamos a notar isso na própria ausência de projetos se quisermos do próprio Presidente da República relativamente à sua recandidatura em que não se sabe bem a que título é que o Presidente agora vai aparecer vai aparecer para quê aparecer um instigador ou um agente provocador de reformas ou um agente para a criação de paz social e de novo um clima de afetos o clima de afetos agora vai ser muito mais complexo porque a taxa de desemprego é maior as pessoas percebem que as oportunidades são mais reducidas começamos a assistir a muitas incongruências sobre por exemplo na relação da gestão do Covid este tema da festa do Avante poderia-se poderia-me pôr como um pequeno episódio mas não é um pequeno episódio é um episódio que revela o problema central da gestão do governo em relação à extrema esquerda explica lá isso melhor isso vamos lá ver está a ser destapado se quisermos nesta crise ou nestes últimos meses começa a ser destapado a vacuidade se quisermos da própria nossa para a mudança do país e o país obviamente vai mais tarde ou mais cedo a perceber disso e vai ter e vai ter consequências é bom notar que apesar de toda a gestão mediática do Covid em que nós mantivemos ou pelo menos os mídias mantiveram uma ideia que nós fazíamos uma gestão fantástica comparativamente por exemplo ao país mais rico do mundo que os Estados Unidos da América a verdade é que o partido do governo não tem tido grandes grandes crescimentos a nível de aceitação popular e portanto as sondagens não revelam um certo diria um certo impasse e provavelmente e esta é uma consequência desta natureza da crise é que os eleitores que vão votar quer para a presença da República quer para as autarquias podem ser eleitores diferentes dos eleitores do passado podem ser os eleitores mais insatisfaitos com o sistema porque percebem que o sistema está num impasse não está a revelar toda a sua capacidade regenerativa Jorge, mas não estás a ser um bocado otimista ao dizer que esses eleitores podem ser os outros eleitores? Não percebi, desculpa Não estás a ser um bocado otimista ao dizer que os eleitores presidenciais podem não ser os tradicionais eleitores? É que eu não estou a ver grandes mudanças estou a ver a população anestesiada mesmo em pleno momento de crise por exemplo estavas a falar há bocadinho das intenções de voto as sondagens de opinião dizem que a ministra da saúde que para mim é das principais responsáveis na má gestão da pandemia é só a ministra mais popular do governo depois da saída de Mário Centeno que esse também já tinha ou seja o que tu estás a saber é que as pessoas dão aos dois ministros com mais disparatos intenções de voto ou seja de popularidade impensável Camila a população pode estar resignada e pode estar passiva mas tem uma razão de ser a razão de ser é que ela própria reconhece que o regime não consegue fazer de modo diferente e a ideia de que não há alternativa que também é uma construção mediática feita nos últimos tempos também leva a essa resignação a nossa nome nós deveríamos estar a debater qual é o momento em que a população reconhece que isto não é uma solução para o país e não é uma solução para o país porque nós temos de nos lembrar quando a Troika chegou a Portugal e exigiu que os três maiores partidos tradicionais do ato de governação estivessem associados ao memorando de entendimento o João Quinto com esse aponte é muito importante perceber nós estamos entregues a nós mesmos entregues a nós mesmos significa que estamos entregues à configuração do regime democrático como ele é hoje e ele está a se revelar vamos lá ver incapaz de criar soluções porque as soluções não estão a ser apresentadas porque a própria oposição ainda está à procura se quisermos do seu sítio do seu onde é que deve estar quer estar numa posição muito mais violenta muito mais agressiva mas aí corre o risco de parecer que não é uma posição responsável não é uma posição institucional não é uma posição que reconhece qual é o problema do país esse é um dos temas depois temos o tema da luta do eleitorado entre a iniciativa liberal do CDS e o Chega também é outra situação e o próprio PSD está neste momento também um pouco paralisado por esse motivo e eu diria que a resignação é um estado de alma natural neste momento agora a pergunta é qual é o momento em que esse estado de alma se altera se nós nos lembrarmos da troika temos que recordar que o nosso estado de alma começou a aquecer começou a ser revelado a partir do momento em que apareceram as grandes modificações na economia portuguesa e foi aí que os professores vieram para a rua foi aí que nós tivemos as manifestações de quase todo tipo de sindicatos tivemos greves gerais tivemos como eu diria a inteligência de esquerda portuguesa reunida em que no fundo na altura comandada até por Mário Soares em que explicava que o primeiro-ministro tinha medo de sair à rua porque não conseguia enfrentar a rua e portanto esse medo de enfrentar a rua que Mário Soares atribui é o mesmo medo que António Costa tem é exatamente igual porque só que neste momento ele consegue ter esse silêncio se quisermos ou essa paz podre que é vamos deixar as coisas andar como estão vamos é tentar ver se os fundos europeus nos resolvem aquilo que a economia privada não consegue resolver deixa-me voltar ao Joaquim por causa da agressão dos fundos europeus Joaquim dizia há bocadinho e parece-me de forma acertada que agora os fundos têm condicionalidade mas ó Joaquim desmita-me se estiver errado isto é na parte das doações das subvenções ou seja do dinheiro e fundo perdido porque na parte dos empréstimos embora com umas taxas muito favoráveis o governo português tem a autonomia total para fazer o que quer certo? tem mas os programas é que não podem separar claramente o que é dinheiro de uma origem e o que é dinheiro de outra origem e portanto quando são examinados os programas são examinados independentemente da origem dos fundos que são aplicados Joaquim está a ver com o que estou a fazer a pergunta é que eu já ouvi dirigentes do PS dizerem bem privado que agora estão muito mais aliviados porque o dinheiro que vem aí vai permitir comprar a extrema esquerda eles podem dizer o que quiserem mas isso é relativamente indiferente já vou tentar explicar porque é que é relativamente indiferente mas vamos lá ver o que é isso das condicionalidades porque na crise de 2008 2011 as condicionalidades eram em função de um padrão de equilíbrio que era conhecido as economias que estavam desequilibradas tinham de ser reajustadas para esse padrão de equilíbrio hoje nada disso existe porque não há o padrão de equilíbrio as métricas foram todas cortadas e não foram substituídas por outras nas métricas normais bancos que têm que fazer as moratórias que estão a fazer já teriam perdido a sua capacidade de equilíbrio entre responsabilidades e depósitos mas mais importante ainda é uma outra coisa é que a nova condicionalidade será gerada por efeito das estratégias europeias isto é onde antes havia um padrão de equilíbrio agora vai haver um padrão de necessidade a Europa precisa que cada um dos Estados dos membros contribua para uma resposta estratégica europeia e é por isso que a situação atual é completamente diferente daquela que vivemos nos tempos da Troia agora deixe-me dizer uma outra coisa sobre essa história das sondagens as sondagens pertencem ao universo de comunicação das redes sociais de que este programa é um exemplo a regra essencial para quem entra nas redes sociais é não acreditar naquilo que as redes sociais confirmam o que o próprio está a dizer porque as redes sociais são muito voláteis mudam da opinião rapidamente em função João Joaquim mas aqui vi agora o mesmo deixa acabar em função daquilo que é a teoria mais atraente em cada momento as sondagens são do mesmo tipo as sondagens são utilizadas pelos operadores políticos com muitas cautelas nunca se lê uma sondagem diretamente em função do resultado tem de ser interpretada em função da tendência o que as tendências estão a mostrar é que quem está no exercício do poder é quem tem maior valorização nas sondagens só que o exercício do poder só é favorável quando fornece resultados positivos porque se fornecer resultados negativos de repente as sondagens altamente favoráveis transformam-se em sondagens muito desfavoráveis um político é como um artista de circo pode fazer a mesma habilidade 500 vezes se cair na vez seguinte todos os espectadores vão dizer afinal não valia grande coisa ora também por isso é preciso ter cuidado ao usar redes sociais e é preciso ter cuidado ao usar sondagens ó Joaquim deixa-me só coisa diferente o que eu tenho que explicar é que o negócio não vai baralhar as pessoas Joaquim que é assim o problema aqui não é redes sociais o problema nas redes sociais desculpe lá mas é a mesma situação que o Joaquim tem na imprensa em geral o Joaquim tem boa imprensa e tem má imprensa tem bons analistas e tem maus analistas quem decide isso é quem lê os jornais e decide pagar pelos jornais se eu pago por um jornal se eu perceber que o conjunto de informação que vem ali me é credível ora nas redes sociais já aconteceu isso eu percebo o que o Joaquim está a dizer mas isso era no princípio hoje em dia as pessoas vão para as redes sociais mas peraí mas confiam em duas ou três pessoas e não confiam nas outras mas isso é a credibilidade que faz parte da vida não é? Camilo eu só quis dizer que quem usa redes sociais como quem usa jornais não pode ficar a confiar na confirmação daquilo que ele próprio diz porque as redes sociais lhe dão razão ou porque outros jornalistas noutros jornais confirmaram aquilo que ele estava a dizer a regra fundamental para quem trabalha quer nas redes sociais quer no jornalismo é ter distância crítica em relação ao que está a ver porque há certos abraços que matam certos elogios que condenam ao fracasso imediatamente a seguir muito bem eu como nunca candidatei a eleições mas tive de trabalhar durante muitos anos com candidatos a eleições nunca tenho qualquer dúvida sobre o que é a volatilidade da opinião pública e das redes sociais e dos jornalistas o que nós temos a obrigação de fazer sobretudo se estivermos a aconselhar alguém que se candidata a eleições é fazer a análise do que é o campo de possibilidades e dizer o problema que vai enfrentar mesmo depois de ter ganho as eleições o problema que vai enfrentar é um problema deste tipo ora neste momento o problema que nós temos de enfrentar quer estejam no poder quer estejam na oposição é que mudou o quadro de referências nada do que está a acontecer é comparável com o que já se viveu deixa-me ir ao Jorge outra vez Jorge queres comentar ainda alguma coisa depois tu introduzo o ponto seguinte eu queria comentar esta questão que o Joaquim pôs de termos uma distância distância crítica e de alguma forma nós tentarmos revelar aquilo que está escondido quando tu falas na questão dos fundos que há uma diferença entre os fundos que são entregues como condicionalidade e os fundos que não são entregues como condicionalidade vamos pôr vamos pôr isto tudo nos eixos sem a Europa Portugal Espanha Itália e a Grécia não tinham neste momento acesso a mercados e portanto a Europa como projeto europeu colapsar a Europa tomou a decisão de não colapsar com a responsabilidade colocada em cima de cada país sobre os fundos que vai receber e que vai ter que os pagar através de um modelo de contribuições diferente do passado e portanto nós vamos ter que os pagar nenhum deste dinheiro é a fundo perdido esse é o primeiro é a primeira falácia que nós temos que denunciar o dinheiro não é fundo perdido este dinheiro vai ser pago através das contribuições dos países para o orçamento comunitário e vamos ter que pagar os empréstimos que a comunidade vai que a União Europeia vai contrair no mercado e que vai entregar aos países Ora qual é o problema deste modelo o problema deste modelo é que pode ser ainda muito mais gravoso que o modelo anterior porque no modelo anterior os países endividavam-se nos mercados e só descobriram que estavam a fazer maus investimentos quando no caso lhes disseram nós não nos emprestamos mais Ora o que este e por isso tens razão quando dizes que estes fundos todos vão calar a extrema esquerda não vão calar os países todos mas vão calar agora para termos a revolta mais à frente e qual é a revolta é o país não ter sabido aproveitar estes fundos um exemplo concreto como se constrói uma agenda ameteada a forma que o Partido Socialista e o Governo encontraram para de alguma forma revelar ao que vinham foi ter contratado uma pessoa independente para fazer um plano que não era o deles mas através desse esquema conseguiram perceber de onde é que vinham os problemas que têm sido estratégias do Partido Socialista que é lança a ideia vê a reação e depois ajusta-se como é um partido que não é reformista quer ocupar o poder sabe como é que depois gera a agenda mediática que não é pelo facto do país estar com destaque nós não deixamos ter agenda mediática todos os dias nós temos um caso mediático ou é um caso relacionado com corrupção ou é um caso relacionado com corrupção no centro do Estado ou com corrupção política ou com evoluções a nível dos diferentes países ou seja nós construímos como país uma agenda mediática para esconder aquilo que nós não estamos a fazer essa é a parte central e por outra mas o que é que nós não estamos a fazer nós não estamos a criar condições para termos uma iniciativa privada pujante nós não criamos ainda as condições para termos os bancos totalmente capitalizados já estão muito mas preparados para a nova crise não revelamos isso nós não fizemos as reformas temos que fazer a nível da segurança social nós não fizemos as reformas que temos que fazer a nível do crescimento da poupança para financiar o investimento que vamos precisar nós não conseguimos explicar à população que o consumo que fazemos não é modelo de crescimento na economia o crescimento da economia tem que vir através da exportação então nós éramos um país totalmente dependente do exterior os mercados exteriores fecham-se porque também eles próprios entram em recessão e nós vamos achar que vamos ter boa vida portanto isto é a maior ofuscação mediática que está a ser feita e o problema é que nós neste momento não temos instituições porque os partidos e aí o Joaquim tem razão quando refere o rompimento do padrão clássico o padrão clássico que fez nascer estes partidos ele está-se a desmoronar lentamente e não é o caso que nós temos uma crise no caso do CDS nós temos dois novos partidos a iniciativa liberal e temos o que chega e nós temos o PSD ainda vacilando sobre qual é a oposição que quer fazer porque o modelo ainda está a ser construído não estou a dizer que nós tenhamos a solução estou a dizer é que é preciso querer fazer diferente do passado porque se se quiser dizer que vamos fazer igual ao passado nós vamos repetir todos os menos erros e portanto a única questão que nos resta é estarmos a comentar uma eventual intervenção externa que de alguma forma e esta vamos ver o que é que esta crise nos ensinou a interna externa foi afastada quase que liminarmente porque de repente percebeu-se que através do reforço do orçamento comunitário de emissão de dívida nós vamos ter condições para ter dinheiro para aplicar então qual é o problema o problema é que não vai haver intervenção externa vai haver uma intervenção interna interna e antes de haver o problema como tu dizias há bocadinho claro nós pedimos ajuda quando já não tínhamos financiamento agora pedimos ajuda ainda temos vamos ter este financiamento mas a intervenção da União e do senhor Marco Rute é prévia sim mas Camilo o que eu quero dizer é que nós vamos nos confrontar com uma intervenção interna quando eu digo intervenção interna é uma tensão política crescente porque as soluções que estão a ser desenhadas são soluções ainda ancoradas a ideias do passado nós a partir do momento em que não acreditamos que o crescimento vem com os mercados europeus e mundiais que é preciso voltar a acreditar nas empresas é preciso voltar a acreditar condições é preciso que os salários se ajustem à oportunidade nós em termos práticos estamos a manter exatamente o mesmo modelo esse modelo revelou-se em duas décadas de crescimento zero nós no programa anterior explicámos quais são as três alternativas que se põem aos países que estão nesta situação nós estamos a caminhar para uma alternativa que é não ter nada e portanto vamos entrar em cumprimentos de dívida privada e portanto em cumprimento de dívida privada que é o que nós assistimos quando nós assistimos por exemplo a um fenómeno como a TAP é um bom exemplo aquele modelo de negócios ou outro qualquer modelo de negócio que assente numa ideia estratégica que não tem ligação à realidade do mercado leva a que os Estados tenham que vir a intervir ora isso vai levar a um crescimento adicional do Estado na economia e a pergunta é mas se os Estados resolvessem os problemas todos da economia então éramos todos estatistas todos ninguém teria problema nenhum nisso até aos liberais provavelmente diriam não então se o Estado resolve tudo não o Estado com a iniciativa privada resolve a parte dos problemas mas é preciso ter uma concepção diria diferente de relação entre Estado e sociedade e iniciativa privada ora é essa concepção que vai ser posta em causa que ela foi posta constitucionalmente em causa quando a Troika teve em Portugal e como vemos agora não há nada que seja anticonstitucional ora o que é que isso significa? Significa que estamos a ser regidos por uma Constituição que ela própria pode estar ultrapassada mas que nós não temos capacidade de a mudar não temos capacidade de a mudar porque não queremos enfrentar o problema Bom nós estamos a ficar sem tempo já vamos com 46 minutos de programa queria vou abreviar isto porque vou deixar nos temas para a próxima semana gostava de tentar perceber de vossa parte como é que a gente explica que um Estado que diz que tem o SNS que tem e diz que o SNS se reinventou com a pandemia palavras da Ministra Marta Comigo é o mesmo SNS e é a mesma Direção-Geral de Saúde que deixam acontecer um crime de negligência do Estado como aquele que aconteceu no lar de idosos dos gangos de Monserras em que agora se sabe que as pessoas morreram por desidratação e por não terem tido acesso à medicação adequada para cada caso e chegamos ao ponto em que descobrimos que o lar não tem sequer registro daquilo que é a medicação de cada uma destas pessoas Joaquim Aguiar lida muito com a SNS e com a saúde ó Joaquim explique-me como é que um Estado deixa acontecer isto com tantas loas ao SNS e à potência que está no campo um Estado pode ser regulador ou pode ser executante como se tem visto agora com a propaganda do Bloco de Esquerda sobre a saúde o Estado é proprietário do Sistema do Sistema Nacional de Saúde e portanto sendo proprietário deixa de ser regulador porque o proprietário regula-se a si próprio e não precisa de ser regulado ora como este proprietário ainda por cima tem a soberania democrática é um proprietário que está fora de qualquer vigilância só que há uma série de serviços como por exemplo regulares de idosos que são têm de ser autorizados e regulados por entidades públicas e de repente o tal proprietário que deve ser dono dos hospitais que não precisa de ser regulado porque ele próprio é o regulador de si mesmo é esse mesmo Estado o responsável pela e na existência de regulação em situações que são também de saúde pública o que é que isto mostra? que é absurdo ter um monopólio de Estado como é absurdo ter um monopólio privado o que tem de existir é possibilidade de comparar as eficiências relativas em entidades públicas e entidades privadas através de instituições de regulação que comparem o público e o privado isso era feito através de umas organizações chamadas público ou privadas que estavam ao serviço do público como qualquer outro hospital do Estado mas tinham uma gestão privada que permitia fazer a comparação com os outros hospitais do Estado porque é que se terminou com isso curiosamente porque se acusava as parcerias públicas ou privadas de serem lucrativas ora bom faziam exatamente o mesmo os mesmos serviços ou estavam obrigados às mesmas regras de qualidade tinham de satisfazer o mesmo tipo de doente não podiam recusar nenhum doente mas davam lucro ora bom isto é a maior autopunição que os estatistas podem fazer a si próprio é têm de acabar com a comparação para continuarem a ser os príncipes perfeitos não eles partiram o espelho para não se verem ao espelho esse é o problema de uma política de saúde que é desenvolvida na perspectiva não da qualidade de serviço mas na perspectiva do patrão que oferece saúde aos seus subordinados só que oferece saúde envenenada e o que acontece a seguir é que quem vai ser tratado sai pior quando entrou pois como estamos a ver aliás Jorge qual é a tua leitura de uma situação ao Camelo a minha leitura eu talvez tentasse fazer aqui um paralismo primeiro acho que é uma irresponsabilidade política se o que se passou relativamente ao lar se tem passado numa ponte ou seja se a ponte tem caído e tem morrido não sei quantas pessoas em resultante da queda da ponte em que o próprio Estado tem que verificar as condições de segurança dessa ponte nós percebíamos percebemos por exemplo o que aconteceu no governo de Guterres com o ministro Jorge Coelho que imediatamente se demitiu porque percebeu que com uma queda da ponte o Estado ele próprio estava a revelar a sua incapacidade de manter aquilo que ele próprio tinha definido que era a sua atribuição ora este aqui é o problema nós estamos se nós começamos a observar a imprensa com algo cuidado nós começamos a verificar que a política está-se toda a criminalizar ou seja estamos a transferir tudo para o Ministério Público para pôr em causa criação de crimes contra o Estado que são praticados por agentes do Estado que eles próprios foram vítimas de uma legislação que impôs essas regras ao Estado e portanto este ciclo vicioso entre criminalização da política e a política fugir às suas responsabilidades leva a que a sociedade fique baralhada ou seja baralhada porque parece que não há ninguém que seja responsável pela condução dos negócios públicos ora nós como cidadãos em democracia quando elegemos um governo eles iremos para governar não é em nome da iniciativa privada é em nome de todos nós usando os recursos que são de todos que são os recursos postos à disposição do Estado para que o Estado cumpra as suas funções ora quando ele próprio não cumpre e a política usa o argumento de Ministério Público fugindo à sua responsabilidade na prática degrada à vida institucional por isso é que nós temos um grande distanciamento e as pessoas não percebem ou não entendem porque é que não há responsabilidade política se repararmos nós tivemos os casos dos incêndios tivemos os casos de tanques e a resposta é sempre a mesma vamos abrir um inquérito doa a quem doer vamos apurar as responsabilidades mas nenhum nenhum diz mas a responsabilidade também é nossa verdade nós somos obrigados a gerir os negócios os negócios não as atividades do Estado e o Joaquim tem razão porque quando diz que bom e quando nós iluminamos a comparação que é o do setor privado isto ainda é muito mais grave porque eu nessa altura poderia então fazer uma rejeição que me fosse mais favorável mas como os políticos têm diria vão atrás da onda mediática criam a eles próprios condições que os impedem de exercer a sua função política Senhor última questão muito rapidamente temos dois minutos só Joaquim Joe Biden com a senhora Kamala Harris tem probabilidades de ganhar a rejeição americana? tem todas as probabilidades de ganhar mas por uma propriedade que nem é do Joe Biden nem da Kamala Harris é uma propriedade do Donald Trump isto é o Donald Trump é um exemplo dos efeitos perversos ou os efeitos não intencionais ele quer uma grande América para os brancos vale sair uma campanha presidencial em que aparece uma indiana mascarada mascarada de negra porque ela é natural da Índia e vai sair um idoso tão idoso como o Trump que ao morrer vai oferecer o poder à vice-presidente e portanto o Donald Trump que cria a grande América branca vai entrar num contexto de eleição decadente da democracia americana porque uma democracia que só tem candidatos septuagenários está seguramente doente Jorge para fechar eu talvez fizesse uma previsão similar mas por razões diferentes eu acho que Donald Trump entrou numa campanha de autodestruição autodestruição a partir do momento em que politicamente desafiou se quiser as instituições americanas centrais da democracia que no fundo é a própria administração com o seu conhecimento e poder científico e portanto eu acho que esse é o momento em que Trump revela uma certa incapacidade de perceber a força da administração americana para um presidente que se coloca numa posição muito solitária se quisermos e muito egocêntrica mas a minha previsão é diferente eu acho que a partir de novembro a América vai entrar em ebulição séria porque a fragmentação ou fratura do eleitorado americano é de tal ordem que provavelmente nós vamos assistir a uma disputa nos tribunais sobre os resultados eleitorais neste momento a campanha de Trump já está a denunciar essa matéria e portanto nós quer dizer o mundo vai ficar diria suspenso pelos resultados que qualquer que seja o resultado vai ser contestado por o produtor e vai ser contestado por o produtor porque a América dividiu-se a América dividiu-se de forma eu diria inesorável e a pergunta é se a América consegue encontrar um presidente ou uma vice-presidente que queira reconciliar a América com ela própria e com o mundo quando nós observamos quer Trump quer Biden e a candidata o que eu verifico é que isso não não é um objetivo de reconciliação é quase que continua a ser um objetivo de um certo antagonismo e ao mesmo tempo não podemos também menosprezar que houve um conjunto de movimentos que a América fez no mundo relativamente à China e à Europa que vai ser difícil obviamente alterar nos próximos anos obviamente com prejuízo podemos terminar bom chegamos ao final do programa de hoje eu quero agradecer ao Jorge e ao Joaquim quero pedir desculpa às pessoas que estão desse lado porque como viram houve mais uma tradicional interrupção é-nos absolutamente alheia quero também recordar para o final que este programa tem ajuda de produção do grupo Sendys que é a software que estão fazendo para empresas às 1.200 pessoas estão em direto eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir a essas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre que é com o Karem um gosto de fazer partilhas nas redes sociais porque aquilo que houve aqui não houve mais lá nenhum quanto a mim se façava amanhã às 8h de manhã estarei aqui para a desanar o juízo obrigado com licença e até ao Tint tem que dar um conto já mesmo para o final não se esqueça que amanhã eu e o Jorge Marrão vamos entrevistar o Ricardo Cabral no âmbito do Meltox então até amanhã fique bem e encontremos às 8h da manhã bem seja bem-vindo de novo ao Tint já percebeu que nós estamos com problemas e não é nem da rede do Jorge nem da rede do Joaquim nem da minha rede provavelmente é uma sobrecarga nas ligações que dizem respeito aos servidores da própria da própria web da aplicação associada da Cisco que é a WebEx bom para o Joaquim desculpe o Joaquim estava a explicar quando a emissão foi ao ar o Joaquim estava a explicar que a situação agora é diferente porque antigamente os servidores vinham com o dinheiro a CGTP ia para a rua e condicionava aquilo que era a entrega do dinheiro o Joaquim estava a explicar que desta vez não é assim podemos retomar esse raciocínio por favor não que desta vez não é assim é desta vez não há uma negociação com credores externos que feita a negociação nos entregam o dinheiro do que nós precisávamos hoje a situação é completamente diferente porque até há dinheiro para vir por enquanto nas próximas fases já não sabe se haverá mas não há ninguém com quem se esteja a negociação é uma concessão da União Europeia e agora somos nós que temos que responder ao desafio de saber o que é que queremos fazer com isso o que é que haverá o problema é que do outro lado neste momento há condicionalidades e há possibilidades muito chá para fiscalizar isso não é? não é só neste momento há condicionalidades é as condicionalidades vão evoluir no futuro próximo tornando-se cada vez mais exigentes porque o que está a acontecer com esta mudança do mundo antigo para o mundo novo o que está a acontecer é que o poder da União Europeia vai ser cada vez mais forte em relação ao que podem os Estados membros fazer com os meios financeiros que as instituições europeias podem gerar e pôr à disposição claro cada um continua a ser soberano soberano em relação aos seus recursos próprios ou seja soberano em relação à dívida é isso? com esses recursos faz o que quiser mas no caso português os recursos próprios são dívida portanto faz o que quiser com a dívida ora os sindicatos também sabem que é assim da mesma maneira que o Estado também sabe que não só vai receber cada vez menos impostos como vai ser obrigado a fazer a mesma coisa que pediu aos bancos para fazer que é moratórias nos encargos fiscais isso significa que vai haver uma crise de liquidez por efeito de não entrar em novos recursos mas também porque esta geração de rendimentos artificiais em que as empresas continuam a pagar para um trabalho que não é concretizado e que não se traduz em produtos nem em receitas significa que a partir da altura todo o capital desapareceu porque há despesa mas não entra receita deixa-me voltar ao Jorge nós estávamos aqui num momento em que quando tu perdeste o Pio estava a perguntar ao Joaquim se este receio aliás que esta atitude de António Costa de insistir à esquerda em conversas à esquerda não tem a ver com o receio que ele tem de que a esquerda nomeadamente os sindicatos as centrais sindicais façam o Rassemblement e venham para a rua contestar tudo aquilo que são as políticas que o governo vai ter que comer a partir de agora mas é evidente é evidente que essa é uma das razões porque a aproximação de António Costa se mantém à esquerda isso portanto parece evidente porque se António Costa se voltar para a direita vai encontrar obviamente uma direita muito mais reformista e de alguma forma eu diria que a reação da extrema esquerda ainda vai ser muito mais acentuada pelo facto dessa aproximação se fazer e portanto o equilíbrio da deslingonça porque é que ele se tornou hoje mais instável ele torna-se instável porque revela de um lado a necessidade do país aceitar um conjunto de reformas e portanto elas vão ter que ser no fundo desenhadas e executadas o mais rapidamente possível por outro lado o país tem que encontrar um novo modelo de desenvolvimento que resulta da aplicação dos fundos que a própria que a própria União Europeia nos vai nos vai conceder e tudo isto em conjunto significa que a geringonça não tem consistência e portanto a falta de consistência vai obrigar a esta dança sucessiva do primeiro-ministro em que fala publicamente sempre a favor da extrema esquerda mas ao mesmo tempo em matérias mais eu diria mais económicas e mais de natureza social não as tais matérias que o Bloco desenvolve que são as causas fracturantes e esse tipo de eu diria de políticas identitárias quisermos e de género e coisas desse tipo são revelam a inconsistência do próprio modelo e portanto nós vamos ter um período e onde é que isto começa onde é que nós começamos a notar isso começamos a notar isso na própria ausência de projetos se quisermos do próprio Presidente da República relativamente à sua recandidatura em que não se sabe bem a que título é que o Presidente agora vai aparecer vai aparecer para quê aparecer ser um um instigador ou um agente provocador de reformas ou um agente para a criação de paz social e de novo um clima de afetos o clima de afetos agora vai ser muito mais complexo por quê? porque a taxa de desemprego é maior as pessoas percebem que as oportunidades são mais reduzidas começamos a assistir a muitas incongruências sobre por exemplo na relação da gestão do Covid este tema da Festa do Avante poderia-se poderia-me lhe pôr como um pequeno episódio mas não é um pequeno episódio é um episódio que revela o problema central da gestão do governo em relação à extrema esquerda explica lá isso melhor isso esse vamos lá ver esse vamos lá ver está a ser destapado se quisermos nesta crise ou nestes últimos últimos meses começa a ser destapado a a vacuidade se quisermos da própria nossa para a mudança do país e o país obviamente vai mais tarde ou mais cedo a perceber disso e vai ter e vai ter consequências é bom notar que apesar de toda a gestão mediática do Covid em que nós mantivemos ou pelo menos os mídias mantiveram uma ideia que nós fazíamos uma gestão fantástica comparativamente por exemplo ao país mais rico na América a verdade é que o partido governo não tem tido grandes crescimentos a nível de aceitação popular e portanto as sondagens não revelam um certo diria um certo impasse e provavelmente e esta é uma consequência desta natureza da crise é que os eleitores que vão votar quer para a presença da república quer para as autárquias podem ser eleitores diferentes dos eleitores do passado podem ser os eleitores mais insatisfaitos com o sistema porque percebem que o sistema está num impasse não está a revelar toda a sua capacidade regenerativa Bom Jorge mas não estás a ser um bocado otimista ao dizer que esses eleitores podem ser os outros eleitores não percebi desculpa não estás a ser um bocado otimista ao dizer-se os eleitores das presidenciais podem não ser os tradicionais eleitores é que eu não estou a ver grandes mudanças estou a ver a população anestesiada mesmo em pleno momento de crise por exemplo estavas a falar há bocadinho das intenções de voto as sondagens de opinião dizem que a ministra da saúde para mim é das principais responsáveis na má gestão da pandemia é só a ministra mais popular do governo depois da saída de Mário Centeno que esse também já tinha ou seja tu estás a ver é que as pessoas dão aos dois ministros com mais disparates intenções de voto ou seja de popularidade impensável Camila a população pode estar resignada e pode estar passiva mas tem uma razão de ser a razão de ser é que ela própria reconhece que o regime não consegue fazer de modo diferente e a ideia de que não há alternativa que também é uma construção mediática feita nos últimos tempos também leva a essa resignação a nossa norma que nós deveríamos estar a debater é qual é o momento em que a população reconhece que isto não é uma solução para o país e não é uma solução para o país porque nós temos que nos lembrar quando a Troika chegou a Portugal exigiu que os três maiores partidos tradicionais do ato de governação estivessem associados ao memorando de entendimento mas o João Quinto pôr nesse aponte e é muito importante perceber nós estamos entregues a nós mesmos entregues a nós mesmos significa que estamos entregues à configuração do regime como ele é hoje e ele está a se revelar vamos lá ver incapaz de criar soluções porque as soluções não estão a ser apresentadas porque a própria posição ainda está à procura se quisermos do seu sítio do seu onde é que deve estar quer estar numa posição muito mais violenta muito mais agressiva mas aí corre o risco de parecer que não é uma posição responsável não é uma oposição institucional não é uma oposição que reconhece qual é o problema do país esse é um dos temas depois temos o tema da luta do eleitorado entre a iniciativa liberal do CDS e o Chega também é outra situação e o próprio PSD está neste momento também um pouco paralisado por esse motivo e eu diria que a resignação é um estado de alma natural neste momento agora a pergunta é qual é o momento em que esse estado de alma se altera se nós nos lembrarmos da troika temos que recordar que o nosso estado de alma começou a aquecer começou a ser revelado a partir do momento em que apareceram as grandes modificações na economia portuguesa e foi aí que os professores vieram para a rua foi aí que nós tivemos as manifestações de quase todo tipo de sindicatos tivemos greves gerais tivemos como eu diria a inteligência de esquerda portuguesa reunida em que no fundo na altura comandada até por Mário Soares em que explicava que o primeiro-ministro tinha medo de sair à rua porque não conseguia enfrentar a rua esse medo de enfrentar a rua que Mário Soares atribui a a paz é o mesmo medo que António Costa tem é exatamente igual porque só que neste momento ele consegue ter esse silêncio se quisermos ou essa paz podre que é vamos deixar as coisas andar como estão vamos é tentar se os fundos europeus nos resolvem aquilo que a economia privada não consegue resolver deixa-me voltar ao Joaquim por causa da agressão dos fundos europeus Joaquim dizia há bocadinho e parece-me de forma acertada que agora os fundos têm condicionalidade mas oh Joaquim desmita-me se estiver errado isto é na parte das doações das subvenções ou seja do dinheiro e fundo perdido porque na parte dos empréstimos embora com as taxas muito favoráveis o governo português tem a autonomia total para fazer o que quer certo? Tem mas os programas é que não podem separar claramente o que é dinheiro de uma origem e o que é dinheiro de outra origem e portanto quando são examinados os programas são examinados independentemente da origem dos fundos que são aplicados Oh Joaquim está a ver porque estou a fazer a pergunta é que eu já ouvi dirigentes do PS dizerem bem privado que agora estão muito mais aliviados porque o dinheiro que vem aí vai permitir comprar a extrema esquerda Eles podem dizer o que quiserem mas isso é relativamente indiferente já vou tentar explicar porque é que é relativamente indiferente mas vamos lá ver o que é isso das condicionalidades porque na crise de 2008 2011 as condicionalidades eram em função de um padrão de equilíbrio que era conhecido as economias que estavam desequilibradas tinham de ser reajustadas para esse padrão de equilíbrio hoje nada disso existe porque não há o padrão de equilíbrio as métricas foram todas cortadas e não foram substituídas por outras nas métricas normais bancos que têm que fazer as moratórias que estão a fazer já teriam perdido a sua capacidade de equilíbrio entre responsabilidades e depósitos mas mais importante ainda é uma outra coisa é que a nova condicionalidade será será gerada por efeito das estratégias europeias isto é onde antes havia um padrão de equilíbrio agora vai haver um padrão de necessidade a Europa precisa que cada um dos Estados membros contribua para uma resposta estratégica europeia e é por isso que a situação atual é completamente diferente daquela que vivemos nos tempos da Troia agora deixe-me dizer uma outra coisa sobre essa história das sondagens as sondagens pertencem ao universo de comunicação das redes sociais de que este programa é um exemplo a regra essencial para quem entra nas redes sociais é não acreditar naquilo que as redes sociais confirmam o que o próprio está a dizer porque as redes sociais são muito voláteis mudam de opinião rapidamente em função João Joaquim mas aqui vi agora o mesmo deixa-me acabar em função daquilo que é a teoria mais atraente em cada momento as sondagens são do mesmo tipo as sondagens são utilizadas pelos operadores políticos com muitas cautelas nunca se lê uma sondagem diretamente em função do resultado tem de ser interpretado em função da tendência o que as tendências estão a mostrar é que quem está no exercício do poder é quem tem maior valorização nas sondagens só que o exercício do poder só é favorável quando fornece resultados positivos porque se fornecer resultados negativos de repente as sondagens altamente favoráveis transformam-se em sondagens muito desfavoráveis um político é como um artista de circo pode fazer a mesma habilidade 500 vezes se cair na vez seguinte todos os espectadores vão dizer afinal não valia grande coisa ora também por isso é preciso ter cuidado ao usar redes sociais e é preciso ter cuidado ao usar sondagens coisa diferente deixa-me só coisa diferente o que eu tenho que explicar é que o negócio não vai baralhar as pessoas o problema aqui não é as redes sociais o problema nas redes sociais desculpe lá mas é a mesma situação que o Joaquim tem na imprensa em geral o Joaquim tem boa imprensa e tem má imprensa tem bons analistas e tem maus analistas quem decide isso é quem lê os jornais e decide pagar pelos jornais se eu pago por um jornal se eu perceber que o conjunto de informação que vem ali me é credível ora nas redes sociais já aconteceu isso eu percebo o que o Joaquim está a dizer mas isso era no princípio hoje em dia as pessoas vão para as redes sociais mas peraí mas confiam em duas ou três pessoas e não confiam nas outras mas isso é a credibilidade que faz parte da vida não é? Camilo eu só quis dizer que quem usa redes sociais como quem usa jornais não pode ficar a confiar na confirmação daquilo que ele próprio diz porque as redes sociais dão razão ou porque outros jornalistas nos outros jornais confirmaram aquilo que ele estava a dizer a regra fundamental para quem trabalha quer nas redes sociais quer no jornalismo é ter distância crítica em relação ao que está a ver porque há certos abraços que matam certos elogios que condenam ao fracasso imediatamente a seguir muito bem eu como nunca candidatei a eleições mas tive de trabalhar durante muitos anos com candidatos a eleições nunca tenho qualquer dúvida sobre o que é a volatilidade da opinião pública e das redes sociais e dos jornalistas o que nós temos a obrigação de fazer sobretudo se estivermos a aconselhar a alguém que se candidata a eleições é fazer a análise do que é o campo de possibilidades e dizer o problema que vai enfrentar mesmo depois de ter ganho as eleições o problema que vai enfrentar é um problema deste tipo ora neste momento o problema que nós temos de enfrentar quer estejam no poder quer estejam na oposição é que mudou o quadro de referências nada do que está a acontecer é comparável com o que já se viveu deixa-me ir ao Jorge outra vez Jorge queres comentar ainda alguma coisa depois tu introduzo o ponto seguindo eu queria comentar esta questão que o Joaquim pôs de termos uma distância crítica e de alguma forma nós tentarmos revelar aquilo que está escondido quando tu falas na questão dos pontos que há uma diferença entre os pontos que são entregues com condicionalidade os pontos que não são entregues com condicionalidade vamos pôr vamos pôr isto tudo nos eixos sem a Europa Portugal Espanha Itália e a Grécia não tinham neste momento acesso a mercados e portanto a Europa como projeto europeu colapsar a Europa tomou a decisão de não colapsar com a responsabilidade colocada em cima de cada país sobre os fundos que vai receber e que vai ter que os pagar através de um modelo de contribuições diferente do passado e portanto nós vamos ter que os pagar nenhum deste dinheiro é a fundo perdido esse é o primeiro é a primeira falácia que nós temos que denunciar o dinheiro não é a fundo perdido este dinheiro vai ser pago através das contribuições dos países para o orçamento comunitário e vamos ter que pagar os empréstimos que a União Europeia vai contrair no mercado e que vai entregar aos países ora qual é o problema deste modelo o problema deste modelo é que pode ser ainda muito mais gravoso que o modelo anterior porque no modelo anterior os países endividavam-se nos mercados e só descobriram que estavam a fazer maus investimentos quando no caso lhes disseram nós não nos emprestamos mais ora o que este e por isso tens razão quando dizes que estes fundos todos vão calar a extrema esquerda não vão calar os países todos mas vão calar agora para termos a revolta mais à frente e qual é a revolta é o país não ter sabido aproveitar estes fundos um exemplo concreto como se constrói uma agenda ameteada a forma que o Partido Socialista e o Governo encontravam para de alguma forma revelar ao que vinham foi ter contratado uma pessoa independente para fazer um plano que não era o deles mas através desse esquema conseguiram perceber de onde é que vinham os problemas que tem sido estratégias do Partido Socialista que é lança a ideia vê a reação e depois ajusta-se como é um partido que não é reformista quer ocupar o poder sabe como é que depois gera a agenda mediática que não é pelo facto do país estar com destaque nós não deixamos ter agenda mediática todos os dias nós temos um caso mediático ou é um caso relacionado com corrupção ou é um caso relacionado com corrupção no Estado ou com corrupção política ou com evoluções a nível dos diferentes países ou seja nós construímos como país uma agenda mediática para esconder aquilo que nós não estamos a fazer essa é a parte central e por outra mas o que é que nós não estamos a fazer nós não estamos a criar condições para termos uma iniciativa privada pujante nós não criamos ainda as condições para termos os bancos totalmente capitalizados já estão muito mas preparados para a nova crise não nos falamos isso nós não fizemos as reformas que temos que fazer a nível da segurança social nós não fizemos as reformas que temos que fazer a nível do crescimento da poupança para financiar o investimento que vamos precisar nós não conseguimos explicar à população que o consumo que fazemos não é modelo de crescimento da economia o crescimento da economia tem que vir através da exportação então nós éramos um país totalmente dependente do exterior os mercados exteriores fecham-se porque também eles próprios entram em recessão e nós vamos achar que vamos ter boa vida portanto isto é a maior ofuscação mediática que está a ser feita e o problema é que nós neste momento não temos instituições porque os partidos e aí o Joaquim tem razão quando refere o rompimento do padrão clássico o padrão clássico que fez nascer estes partidos ele está-se a desmoronar lentamente e não é o caso que nós temos uma crise no caso do CDS nós temos dois novos partidos a iniciativa liberal e temos o que chega e nós temos o PSD ainda vacilando sobre qual é a oposição que quer fazer porque o modelo ainda está a ser construído não estou a dizer que nós tenhamos a solução estou a dizer é que é preciso querer fazer diferente do passado porque se quiser dizer que vamos fazer igual ao passado nós vamos repetir todos os menos erros e portanto a única questão que nos resta é estarmos a comentar uma eventual intervenção externa que de alguma forma e esta vamos ver o que é que esta crise nos ensinou a intervenção externa foi afastada quase que liminarmente porque de repente percebeu-se que através do reforço do orçamento comunitário de emissão de dívida nós vamos ter condições para ter dinheiro para aplicar então qual é o problema o problema é que não vai haver intervenção externa vai haver uma intervenção interna interna e antes de haver o problema como tu dizias há bocadinho porque praticamente nós pedíamos ajuda quando já não tínhamos financiamento agora pedimos ajuda ainda temos vamos ter este financiamento mas a intervenção da União e do senhor Mark Ruth é prévia sim mas Camilo o que eu quero dizer é que nós vamos nos confrontar com uma intervenção interna quando eu digo intervenção interna é uma tensão política crescente porque as soluções que estão a ser desenhadas são soluções ainda ancoradas a ideias do passado nós a partir do momento em que não acreditamos que o crescimento vem com os mercados europeus e mundiais que é preciso voltar a acreditar nas empresas é preciso voltar a acreditar condições é preciso que os salários se ajustem a oportunidade nós em termos práticos estamos a manter exatamente o mesmo modelo esse modelo revelou-se em duas décadas de crescimento zero nós no programa anterior explicámos quais são as três alternativas que se põem aos países que estão nesta situação nós estamos a caminhar para uma alternativa que é não ter nada e portanto vamos entrar em cumprimentos de dívida privada e portanto em cumprimento de dívida privada que é o que nós assistimos quando nós assistimos por exemplo a um fenómeno como a TAP é um bom exemplo aquele modelo de negócios ou outro qualquer modelo de negócio que assente numa ideia estratégica que não tem ligação à realidade do mercado leva a que os Estados tenham que vir a intervir ora isso vai levar a um crescimento adicional do Estado na economia e a pergunta é mas se os Estados resolvessem os problemas todos da economia então éramos todos estatistas todos ninguém teria problema nenhum nisso até aos liberais provavelmente diriam não então se o Estado resolve tudo não o Estado com a iniciativa privada resolve a parte dos problemas mas é preciso ter uma concepção diria diferente de relação entre Estado e sociedade e iniciativa privada ora é essa concepção que vai ser posta em causa que ela foi posta constitucionalmente em causa quando a Troika teve em Portugal e como vemos agora não há nada que seja anticonstitucional ora o que é que isso significa? Significa que estamos a ser regidos por uma Constituição que ela própria pode estar ultrapassada mas que nós não temos capacidade de a mudar não temos capacidade de a mudar porque não queremos enfrentar o problema Bom nós estamos a ficar sem tempo já vamos com 46 minutos de programa queria vou abreviar isto porque vou deixar nos temas já a próxima semana gostava de tentar perceber de vossa parte como é que a gente explica que um Estado que diz que tem o SNS que tem e diz que o SNS se reinventou com a pandemia palavras da Ministra Marta Comigo é o mesmo SNS e é a mesma Direção-Geral de Saúde que deixam acontecer um crime de negligência do Estado como aquele que aconteceu no lar de idosos dos gangos de Monserras em que agora se sabe que as pessoas morreram por desidratação e por não terem tido acesso à medicação adequada para cada caso e chegamos ao ponto em que descobrimos que o lar não tem sequer registro daquilo que é a medicação de cada uma destas pessoas Joaquim Aguiar lida muito com a SNS e com a saúde ó Joaquim explique-me como é que um Estado deixa acontecer isto com tantas loas ao SNS e à potência que está no campo um Estado pode ser regulador ou pode ser executante como se tem visto agora com a propaganda do Bloco de Esquerda sobre a saúde o Estado é proprietário do Sistema do Sistema Nacional de Saúde e portanto sendo proprietário deixa de ser regulador porque o proprietário regula-se a si próprio e não precisa de ser regulado ora como este proprietário ainda por cima tem a soberania democrática é um proprietário que está fora de qualquer vigilância só que há uma série de serviços como por exemplo regulares de idosos que são têm de ser autorizados e regulados por entidades públicas e de repente o tal proprietário que deve ser dono dos hospitais que não precisa de ser regulado porque ele próprio é o regulador de si mesmo é esse mesmo Estado o responsável pela e na existência de regulação em situações que são também de saúde pública o que é que isto mostra? que é absurdo ter um monopólio de Estado como é absurdo ter um monopólio privado o que tem de existir é possibilidade de comparar as eficiências relativas em entidades públicas e entidades privadas através de instituições de regulação que comparem o público e o privado isso era feito através de umas organizações chamadas público ou privadas que estavam ao serviço do público como qualquer outro hospital do Estado mas tinham uma gestão privada que permitia fazer a comparação com os outros hospitais do Estado porque é que se terminou com isso curiosamente porque se acusava as parcerias públicas ou privadas de serem lucrativas ora bom faziam exatamente o mesmo os mesmos serviços ou estavam obrigados às mesmas regras de qualidade tinham de satisfazer o mesmo tipo de doente não podiam recusar nenhum doente mas davam lucro ora bom isto é a maior autopunição que os estatistas podem fazer a si próprio é têm de acabar com a comparação para continuarem a ser os príncipes perfeitos não eles partiram o espelho para não se verem ao espelho esse é o problema de uma política de saúde que é desenvolvida na perspectiva não da qualidade de serviço mas na perspectiva do patrão que oferece saúde aos seus subordinados só que oferece saúde envenenada e o que acontece a seguir é que quem vai ser tratado sai pior quando entrou pois como estamos a ver aliás Jorge qual é a tua leitura de uma situação ao Camelo a minha leitura eu talvez tentasse fazer aqui um paralismo primeiro acho que é uma irresponsabilidade política se o que se passou relativamente ao lar se tem passado numa ponte ou seja se a ponte tem caído e tem morrido não sei quantas pessoas em resultante da queda da ponte em que o próprio Estado tem que verificar as condições de segurança dessa ponte nós percebíamos percebemos por exemplo o que aconteceu no governo de Guterres com o ministro Jorge Coelho que imediatamente se demitiu porque percebeu que com uma queda da ponte o Estado ele próprio estava a revelar a sua incapacidade de manter aquilo que ele próprio tinha definido que era a sua atribuição ora este aqui é o problema nós estamos se nós começamos a observar a imprensa com alguma cuidado nós começamos a verificar que a política está-se toda a criminalizar ou seja estamos a transferir tudo para o Ministério Público para pôr em causa criação de crimes contra o Estado que são praticados por agentes do Estado que eles próprios foram vítimas de uma legislação que impôs essas regras ao Estado e portanto este ciclo vicioso entre criminalização da política e a política fugir às suas responsabilidades leva a que a sociedade fique baralhada ou seja baralhada porque parece que não há ninguém que seja responsável pela condução dos negócios públicos ora nós como cidadãos em democracia quando elegemos um governo eles iremos para governar não é em nome da iniciativa privada é em nome de todos nós usando os recursos que são de todos que são os recursos postos à disposição do Estado para que o Estado cumpra as suas funções ora quando ele próprio não cumpre e a política usa o argumento de Ministério Público fugindo à sua responsabilidade na prática degrada à vida institucional por isso é que nós temos um grande distanciamento e as pessoas não percebem ou não entendem porque é que não há responsabilidade política se repararmos nós tivemos os casos dos incêndios tivemos os casos de tanques e a resposta é sempre a mesma vamos abrir um inquérito doa a quem doer vamos apurar as responsabilidades mas nenhum nenhum diz mas a responsabilidade também é nossa verdade nós somos obrigados a gerir os negócios os negócios não as atividades do Estado e o Joaquim tem razão porque quando diz que bom e quando nós iluminamos a comparação que é o do setor privado isto ainda é muito mais grave porque eu nessa altura poderia então fazer uma gestão que me fosse mais favorável mas como os políticos têm diria vão atrás da onda mediática criam a eles próprios condições que os impedem de exercer a sua função política Senhor última questão muito rapidamente temos dois minutos só Joaquim o Joe Biden com a senhora Kamala Harris tem probabilidades de ganhar ações americanas? tem todas as probabilidades de ganhar mas por uma propriedade que nem é do Joe Biden nem da Kamala Harris é uma propriedade do Donald Trump isto é o Donald Trump é um exemplo dos efeitos perversos ou os efeitos não intencionais ele quer uma grande América para os brancos vale sair uma campanha presidencial em que aparece uma indiana mascarada mascarada de negra porque ela é natural da Índia e vai sair um idoso tão idoso como o Trump que ao morrer vai oferecer o poder à vice-presidente e portanto o Donald Trump que cria a grande América branca vai entrar num contexto de eleição decadente da democracia americana porque uma democracia que só tem candidatos septogenários está seguramente doente Jorge para fechar eu talvez fizesse uma previsão similar mas por razões diferentes eu acho que Donald Trump entrou numa numa campanha de autodestruição autodestruição a partir do momento em que politicamente desafiou se quiser as instituições americanas centrais da democracia que no fundo é a própria administração com o seu conhecimento e poder científico e portanto eu acho que esse é o momento em que Trump revela uma certa incapacidade de perceber a força da administração americana para um presidente que se coloca numa posição muito solitária se quisermos e muito egocêntrica mas a minha previsão é diferente eu acho que a partir de novembro a América vai entrar em ebulição séria porque a fragmentação ou fratura do eleitorado americano é de tal ordem que provavelmente nós vamos assistir a uma disputa nos tribunais sobre os resultados eleitorais neste momento a campanha de Trump já está a denunciar essa matéria e portanto nós nós quer dizer o mundo vai ficar diria suspenso pelos resultados que qualquer que seja o resultado vai ser contestado pelo produtor e vai ser contestado pelo produtor porque a América dividiu-se a América dividiu-se de forma eu diria inesorável e a pergunta é se a América consegue encontrar um presidente ou uma vice-presidente que queira reconciliar a América com ela própria e com o mundo quando nós observamos quer Trump quer Biden e a candidata o que eu verifico é que isso não é um objetivo de reconciliação é quase que é continuar a ser um objetivo de um certo antagonismo e ao mesmo tempo não podemos também menosprezar que houve um conjunto de movimentos que a América fez no mundo relativamente à China e à Europa que vai ser difícil obviamente alterar nos próximos anos obviamente com prejuízo com prejuízo de pessoas bom chegamos ao final do programa de hoje eu quero agradecer ao Jorge e ao Joaquim quero pedir desculpa às pessoas que estão desse lado porque como viram houve mais uma tradicional interrupção é-nos absolutamente alheia quero também recordar para o final que este programa tem ajuda de produção do grupo Sendys que é a software que estão fazendo para empresas às mil e duzentas das pessoas estão em direto eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre que é colocarem um gosto de fazer partidas nas redes sociais porque aquilo que houve aqui não houve mais relato nenhum quanto a mim se passava amanhã às oito de manhã estarei aqui pedindo desanar o juízo obrigado com licença e até ao tinto tempo da próxima semana já mesmo para o final não se esqueça que amanhã eu e o Jorge Marrão vamos entrevistar o Ricardo Cabral no âmbito do Meltox então até amanhã fique bem e encontremos às oito de amanhã